Fala rapaziada, belezura? Hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores opções de placas de vídeo para se comprar no Brasil Pra ser sincero, hoje não tem custo-benefício, tá? A situação realmente está bem complicada Eu fiz uma boa pesquisa aqui, eu pesquisei todos os modelos que a gente tem hoje no mercado Que a gente encontra com um pouco de dificuldade algumas peças, mas a gente consegue encontrar ainda, tá? A gente tem uns 10 modelos de placas de vídeo aqui, que às vezes eu encontro um numa loja Às vezes eu encontro um modelo específico em duas, três lojas, mas assim, é bem escasso hoje em dia Placa de vídeo, realmente está um produto bem difícil de se encontrar E quando a gente encontra, sempre está com o preço bem nas alturas E o meu conselho pra quem está pensando em comprar uma placa de vídeo É que você não compre agora, até porque está muito caro Mas assim, ninguém sabe quando é que vai melhorar Algum dia deve melhorar, então se você puder esperar, você espera dar uma melhorada aí Mas se você não puder, esse aqui é um vídeo que vai te ajudar bastante Porque a gente vai olhar alguns modelos de placas de vídeo que ainda valem a pena pagar Aliás, não vale a pena pagar, tá? Tá muito caro Só que é o que é pagável hoje, usável, né? Então a gente vai selecionar aqui um top de placas de vídeo E vai decidir quais são as melhores opções no mercado hoje E se você não está por dentro, né? De como é que anda a informática no Brasil E também no mundo, né? Você não está tão ligado assim Eu vou explicar, né? Por que aconteceu esse aumento tão grande No hardware, na informática em geral, não apenas nas placas de vídeo Pessoal, hoje a gente está vivendo aí nessa pandemia e tal Por conta do coronga e etc, né? A gente já sabe disso Os preços aumentaram por conta disso, né? Boa influência A gente também tem o fator da mineração de criptomoedas Que nesse período aí de 2020 e 2021 As placas de vídeo, elas têm o poder de fazer essa questão de mineração Então a procura é grande E quanto mais gente procurando por um produto Mais escasso ele fica E além de tudo, a gente também, por conta da pandemia, né? A gente tem a escassez de chips, né? E os chips são utilizados aí, né? Para as placas de vídeo, para hardware em geral Para televisão, para... Cara, para eletrônico em geral, tá? Até o carro lá, o toca-cdzinho lá Que tem o dvdzinho lá no seu carro lá Sei lá, no carro da sua mãe Também tem um chip aí Que a gente pode estar utilizando aí Em eletrônicos em geral, tá? Você entendeu, velho? E além de tudo isso, né? A pandemia deixou todo mundo no home office, né? Está todo mundo trabalhando em casa, tal E como eu disse na estante, né? Quanto mais um produto é procurado Mais escasso ele fica, né? Então quem vai comprar É quem tem a grana ali para pagar E é assim que funciona o mercado Mas enfim, galera Se a gente jogar aqui no Google Placa de vídeo A gente vai encontrar Várias peripécias aqui Com preços super altos Olha só RTX 3070 7.600 reais Esse preço não está super alto Para você ter ideia Mas essa placa de vídeo aqui Era vendida por 4.000 reais Algum tempo atrás, tá? Mas uma coisa que a gente não pode fazer, galera É uma comparação com um ano atrás Comparação com tempos atrás Porque o que é passado é passado O que é presente é presente Não dá para comparar O preço não vai voltar Como era um, dois anos atrás Pode voltar Melhorar Mas não vai ficar bom Como antigamente, tá? Só de exemplo, galera Uma RX 570 Há um ano e meio atrás A gente comprava uma Por 500, 600 reais Nova lacrada No Brasil Hoje, com 500 reais Você vai levar para casa aqui Uma GT 730 Que não chega nem próximo Da performance De uma RX 570 Mas é isso, tá? Então vamos começar O nosso comparativo Vamos começar A nossa pesquisa de preços E eu espero que vocês gostem Então se inscreve no canal Deixa o like E vamos lá Galera, as placas de vídeo Que a gente vai estar comparando São essas aqui, ó Da AMD a gente tem RX 550 2GB RX 550 de 4GB RX 560 de 4GB E a RX 6600 XT De 8GB Essas são todas as placas da AMD Que eu consegui achar Com um preço razoável, né? Nvidia tem bastante, tá? Nvidia eu acho que está Predominante hoje no mercado A gente tem a GTX 750 Ti De 2GB GTX 1050 Ti GTX 1650 GTX 1660 GTX Não, peraí Não é GTX aqui RTX 2060 RTX 3060 RTX 3060 Ti E RTX 3070 Essas são as Nvidia E as que eu falei Neste instante São as AMD Que a gente colocou Aqui no nosso comparativo Pessoal Esse aqui É o site Tons Hardware, tá? É um dos sites Mais conhecidos Aqui no mundo, né? Quando a gente fala De hardware, né? Tem bastante review Muita coisa Um site que eu recomendo Para todos, tá? A gente tem aqui, pessoal Um artigo Que é uma comparação Na verdade Um ranking De GPUs De 2021 GPU, benchmarking Não sei o que De 2021 Graphics Card Ranked É um ranking O que é melhor Pai, por aí vai Ele tá super atualizado Com as placas Que foram recém-lançadas Como aqui, ó Damos um aqui, ó Radion RX 6600 XT Que foi lançada aí Acho que em agosto 3080 Ti E por aí vai, tá? Mas essas placas aí Não são meio carinha aí, tá? A ênfase que eu quero mostrar Para vocês São placas baratas pagáveis, tá? Eu não vou falar de 3090 3080 não Pode ficar tranquilo E aqui, pessoal A gente tem o ranking Das placas de vídeo No quesito de desempenho Para quem tem dúvida Esse artigo aqui São vários benchmarks Que eles fizeram de jogos De lição de vídeo Formularam tudo isso aí Juntaram os testes, né? E fizeram uma porcentagem Esse baseando nos testes, tá? Mas basicamente A gente tem aqui, ó Como referência A RTX 3090 Que hoje É a placa de vídeo Mais forte que a gente tem No mercado É a 3090 Aí depois vem 3080 Ti 6900 XT E por aí vai Mas a placa de referência Mais forte O topo de linha Que a gente tem É a 3090, tá? Na descrição do vídeo Vai estar essa planilha Aqui, tá? Que eu acabei fazendo Aqui tem os preços Das placas de vídeo Que a gente está comparando hoje Esse aqui foi o menor preço Que eu achei na internet, tá? Não tem uma loja específica Fui pesquisando O menor preço que eu achei E coloquei aqui Aqui tem a diferença de preço Em porcentagem Se baseando na placa mais cara Custo e benefício Entre aspas, né? E seria a RTX 3070 Ela está saindo aqui Por 6500 Então 100% do valor Ela seria 10,669 Do valor da 3070, tá? A comparação que eu estou fazendo É com a placa mais forte Topo, né? Custo e benefício entre aspas Que seria a 3070 Então ela é 100% do valor Né? 6500 Essa aqui corresponderia A 10% do valor da 3070 Só estou falando isso Para vocês entenderem Como é que eu vou fazer A dinâmica aqui, tá? Vermelho AMD Verde NVIDIA, tá? Não é porque é ruim Ou bom não, tá? É só isso aí E essa porcentagem aqui, pessoal É a porcentagem que eu falei Nesse instante Aqui do Tons Hardware, né? Que é a porcentagem aqui Em referência a 3090 Então se a gente está falando Da GTX 1660, por exemplo Ela seria aqui, ó 32,8% Do desempenho De 100% do 3090 Basicamente a 1660 Ela pontua 32% De uma 3090 É essa dinâmica Que eu quero que vocês entendam Antes da gente começar a falar Sobre todo o contexto do vídeo, tá? Então vamos lá, galera Eu abri aqui vários anúncios De placas de vídeo Como vocês podem ver Tem lojas diversas A loja que eu encontrei Com o preço melhor Foi a Trabite Na verdade o preço melhor Entre aspas, né? Tipo, a loja que eu encontrei Mais variedade Com o preço melhor Foi a Trabite Essa aqui Foi a loja que eu consegui Encontrar mais produtos Mas as lojas que eu vi Foi a Kabum A Trabite E também a Pichal Essa ordem aqui, pessoal Está do mais barato Para o mais caro Começando aqui com a RX 550 2GB 695 reais Essa plaquinha aqui É uma placa low profile Ela está 695 reais 2GB de VRAM 764 bits É uma placa bem simples Mas é algo ainda Relativamente pagável Se você precisa De uma placa de vídeo Isso aqui pode servir Para alguma coisa, tá? Como que fica o desempenho Da RX 550, tá? Eu recomendo que Quando você tem interesse Em uma placa de vídeo Você jogue lá No YouTube Bem isso aqui, ó Pera aí, ó Eu quero ver a RX 550 Por exemplo Vou colocar aqui RX 550 2GB Test Por exemplo, aqui Já apareceu o canal de gringos Ela rodando jogos E tal E por aí vai Então, quer ver o desempenho De uma placa? Faz isso aí Que você vai ter toda a ideia Do desempenho da placa, tá? Mas enfim As placas mais baratas Que a gente tem É a RX 550 2GB E a 750 Ti De 2GB também Essas placas aqui Não estão dentro Da porcentagem aqui, pessoal Do benchmark Porque elas não são tão atuais Elas estão sendo encontradas Aqui no mercado brasileiro Mas acho que no mercado gringo Você não encontra isso aqui Com facilidade E aqui até no Brasil É difícil você encontrar Então não tem porcentagem por isso, tá? Mas a gente começa aqui Com o comparativo real Com a RX 550 de 4GB Que já começa aí Por R$ 1.098 É, tá bem salgado isso aqui, velho A RX 550, né De 4GB Ela é uma plaquinha, velho Interessante A gente tem vídeo dela aqui no canal Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas o menor preço Que eu consegui encontrar Foi R$ 1.098 Ela seria 16% Melhando 17% Do preço de uma RTX 3070, tá? Ela pontua 8% De uma RTX 3090 Se a gente for seguir A referência, né Da RTX 3090 E o R$ 1.098 Isso aqui é caro? Com toda certeza, meu querido Isso aqui é super caro Mas esse aqui foi o menor preço Infelizmente que eu consegui encontrar Eu procurei bastante, galera Esse foi o menor preço da RX 550 RX 550 Mesmo em crise Eu acredito que ela deveria custar R$ 800 E já estaria bem caro Essa placa aqui já custou R$ 300 Uma época aí Na vida aí Mas vai fazer o que, né, velho? É a vida Galera, das placas mais baratas Se a gente for comparar Na casa dos R$ 1.000 Seriam essas quatro aqui, ó RX 550 2GB Se a gente for ver O desempenho real Se a gente for comparar Essas quatro placas aí Que são as mais baratinhas Se você não quer pagar Mais que R$ 1.000, tá? Essa aqui seria A placa que tem mais desempenho Tá? RX 560, tá? R$ 1.200 R$ 1.200 R$ 1.200 R$ 1.200 Só que tem um porém Essa aqui é a RX 560D E existem alguns comentários Na internet Que essa placa aqui É capada por ser uma versão D Ela teria menos Stream Processors Do que a versão normal O que dá um gridzinho Na placa de vídeo Basicamente ela não vai mudar Tanta coisa aqui Da RX 550 que a gente tem aqui Só que a 560 Eu não consegui encontrar Com preço bom A normal Só a D ali Por R$ 1.200 É uma opção a se considerar Mas já vou logo dizendo Que o desempenho Não vai mudar tanta coisa Como a gente tá vendo aqui Nessa referência da 3090, né? Ela pontuaria 12.5 Né? A 560 Mas nesse caso aqui A gente tem Uma placa que é capada Porém O canal do Ricardo Casual Games Ele tirou a capação dessa placa Aqui, ó A placa de vídeo De entrada mais polêmica Não sei o que Não sei o que Não sei o que Cara, ele fez overclock na placa Ele tirou essa capação aí Tirou, acho que mudou a bíblia Fez alguma coisa E ela funcionou normal Como uma 560 Então se você quer ter Essa experiência Pode pegar essa aqui Pelo preço lá Que eu mostrei pra vocês Né? R$ 1.200 E você tirar essa capação aí Da versão D Aumentando os stream processors E deixando a placa com mais desempenho R$ 1.200 É o que ela custa hoje É bom isso? Não, cara É bem longe de ser bom Mas é uma opção que a gente tem Hoje pra se comprar no mercado, tá? Quando a gente passa pra um lado Um pouquinho mais carinho A gente começa a ter placas aí Com mais desempenho Pra rodar jogo Realmente 1080p numa boa, tá? Essas placas aqui Que eu mostrei, galera RX 550, 560 Você vai rodar jogo Vai Mas assim A maioria dos jogos Você vai ter que dor de cabeça, velho Quando você vai pra 1080p Cara, é Tipo, você vai jogar um Call of Duty Warzone E você não vai conseguir De boa com a RX 550 Agora, quando a gente passa aqui Pra 1050 Ti, por exemplo Por R$ 1.600 GTX 1650 Por R$ 2.000 Essas aqui começam a ter Mais desempenho E tem um preço Não tão caro Comparado a Essas aqui, né? RX 550 Tipo, R$ 1.098 Só que ela tem várias limitações Quando a gente vai pra 1050 Ti Tem limitações Mas ela já roda Muita coisa tranquilamente Então, ó A gente tem aqui Cadê o link dela? Tem que fazer algumas alterações Aqui ao vivo Pera aí Aí você vem Com baitolagem Eu manto o Manoel da Goiaba Aí eu sou ruim Ó, galera A minha escuta Ti Tá super cara Em outras lojas aqui A loja que eu encontrei Com preço melhor Foi a terabyte Aqui tá A minha escuta Ti Aqui da Pallet Tá? R$ 1.600 Cara, essa placa aqui Seria o mais indicado Pra galera que quer jogar de boa Tá? Aí, Yuri Eu quero a placa mais barata Pra eu conseguir jogar qualquer coisa A minha escuta Ti Seria a placa mais barata Pra se comprar hoje Porém A placa entre as Assim, barato Mas que você consegue jogar qualquer coisa Ah, Yuri Eu quero jogar Warzone Tem como Quero jogar o Cafdut Não, Cafdut E Valhalla Eu ia falando Que viagem é essa, véi? É, sei lá Quero jogar um lançamento Assassin's Creed Valhalla Quero jogar Ah, CSGO Essa aqui você consegue jogar Numa boa Aqui é 1.050 Ti Hoje eu acho que diria Que essa aqui Na minha visão Seria a placa mais tranquila Pra se pegar, véi 1.600 reais Ela não tem conector Pra energia e tal Então acho que seria interessante Se você tem uma fontezinha vagabunda Essa aqui ainda leva, tá? Mas eu indico que vocês Tenham uma fonte boa, é claro Mas essa aqui leva Numa fonte vagabunda Porque ela não tem Um TDP alto, né? Então ela tá 1.600 reais Ela pontuaria 16% aqui De uma 1.050 Ti Agora a gente já vem aqui Pra 1.650 A gente tem uma mudança aí De 400 reais Isso porque tá em promoção, tá? Ela já é 30% Do valor de uma 3070 A 3070 Ela pontua 76% De uma 3090 De uma RTX 3090 Quanto que a 1.650 Aqui ela tá pontuando 20% Se a gente for fazer Uma conta aqui Vamos fazer uma conta aqui Eu sei que essa conta Não tem nada a ver Mas eu vou fazer Galera, a gente precisaria Praticamente aqui De 4.1650 Pra dar o desempenho De uma 3070 A gente for ver, ó Ela desempenha 76% Dá 3090 Enquanto que a 1650 A gente pontua 20% A gente precisaria Praticamente 4 placas Pra bater isso aqui Em desempenho, tá? Fazer aquele SLI bombástico Agora, pra quem quer jogar No alto, no ultra Jogos assim Com mais qualidade Agora a gente vem Pra uma parte Mais de boa Que seria a GTX 1660 Essa placa aqui Ela desempenha Igual a um RX 580 De 8GB Ali mais ou menos, tá? E ela estaria aqui 2.899, tá? Ela já seria É um valor bem próximo Aqui, né? Tipo, quase 50% De uma placa topo, né? Que é 3070 Então essa placa aqui, galera Ela pontua 32% Todo ano 3090 E ela tem um preço Até interessante A versão com uma fan Foi a mais barata Que eu achei Tá saindo 2.899 Yuri, essa placa é capada? Não, galera A placa tem o mesmo desempenho Da 1660 Normal, a diferença é que ela é De uma fan, tá? Mas tem a versão com duas fãs Aqui também, ó Só que ela é 100 reais Mais cara Então Aqui, ó A da pallet aqui, ó Eu pegaria mais barata mesmo, velho Olha aí, ó Ela tá 2.899 E essa aqui seria a placa, galera Que tem mais desempenho Assim, pra rodar jogos aí No alto de boa Depois dela veria a RTX 2060 Mas ela já tá custando 4 mil reais Galera Eu não pagaria 1.100 reais De diferença aí Entre a 3060 E a 1660 Se a gente for ver a diferença De desempenho Eu acho que não é algo grotesco Seria uma diferença Mais ou menos aqui De 10% Se a gente for ver 12% Ela desempenha aqui 32% 32.8, né? Em referência a 3090 Enquanto que a 2060 Pontua 44 A gente tem uma diferença aqui De quase 20% 17% de preço Na diferença Que isso aqui se daria 1.100 reais Na verdade, né? Eu não pagaria a diferença De 1.100 reais Se a gente for ver Essa porcentagem Vai dar uma diferença De 1.100 reais Entre essas duas Eu pegaria a 1660 Se eu fosse comparar Essas duas aqui Aí vem as partes mais caras Galera 3060 6600 XT 3060 Ti E 3070 Essas aqui são as partes mais caras Aí não é pra tudo público O cara que vai investir Nisso aqui Realmente vai ter Que ter um pouco mais de grana Olha, a 3060 hoje Ela tá 4.799 A versão mais barata Que eu encontrei Com uma fã Pra ser sincero Eu não compraria Eu não compraria A RTX 3060 Nesse preço Porque a gente tem aqui A 6600 XT Por 5.000 reais A gente tem aqui A 6600 XT Por 4.999 Essa placa Ela é mais forte Em desempenho bruto Só que Aqui na NVIDIA A gente tem alguns recursos Como o DLSS A gente tem um ray tracing Um pouco mais aprimorado A gente tem Alguns Algumas Algumas Peripécias Algumas coisas a mais Na placa Que fazem ela ficar interessante Agora se você tá falando De desempenho bruto A RX 6600 Vai levar E pela diferença de 300 reais Eu acho que vale a pena Você ter 15 a 20% De diferença Em desempenho bruto Mas aí já começa A ser mais complicado Essas placas aqui 3060 Até a 3070 Vão ser placas mais caras Acho que Não compensa tanto Se a gente for fazer Um top 3 De placas assim Em 3 níveis Placa até mil reais De mil a Quatro mil E de sei lá De cinco mil A sete mil Qual que eu escolheria Até mil reais Eu pegaria mesmo A RX 560 Aqui E eu fazeria 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 Existe isso Não E eu faria O Bios Mod lá Pra poder deixar ela Com o desempenho real dela Por mil e duzentos reais Ela ficaria com um desempenho maior E tal Ia ficar interessante Agora sim Se fosse pra jogar de boa Eu iria na Na mil e cinquenta TI Aqui Se fosse pra A placa mais barata Pro cara jogar de boa Seria mil e cinquenta TI Pra você não ter dor de cabeça Quatrocentos reais Eu acho que não vale Cinco por cento De diferença em desempenho Então eu não compraria Dezesseis e cinquenta Se a gente for ver Quatrocentos reais Isso porque ela está em promoção Na loja que eu vi Então se a gente for comparar O preço aqui seria basicamente Cinco por cento aqui De diferença em preço E a diferença em desempenho Daria mais ou menos Cinco por cento aqui Como vocês podem ver O rendimento Então eu não compraria Dezesseis e cinquenta Agora entre a dezesseis e cinquenta E dezesseis e cinquenta Aí o cenário muda Agora entre a mil e cinquenta TI Que seria dezesseis por cento E a dezesseis e sessenta O cenário muda É uma diferença praticamente Do dobro de desempenho E não é o dobro do preço É um pouco menos Então se a gente for comparar A placa mais custo de benefício Em toda a nossa lista Hoje pra se comprar Seria a dezesseis e sessenta Por dois mil oitocentos e noventa e nove Isso seria a placa Pra o cara ter um PC ideal Pra jogar qualquer coisa Sei lá No alto No ultra Dependendo do jogo E de boa O problema é que A dezesseis e sessenta Ela não tem recursos aí Como o DLSS Retracing O NVIDIA Broadcasting Se você quer fazer live Se você for um criador de conteúdo Começa a ser um probleminha isso aí Mas Se você quer jogar A opção Barata Mas que tem um desempenho bom É a dezesseis e sessenta A opção Barata Mais barata possível Mas você quer jogar qualquer jogo Mil e cinquenta TI Essas opções aqui De placas mais Mais baratas Velho Eu não compraria Porque assim O desempenho delas Não é tão condizente Velho Ao preço Elas são muito caras Pelo preço que vale Tem sérias limitações Então eu juntaria mais E pegaria uma Mil e cinquenta TI Tá E entre as placas mais caras Aqui velho É Se a gente for ver Desempenho A trinta e setenta Saindo a seis e quinhentos Aqui na Pichal Seria mais forte E o melhor custo-benefício Se a gente for comparar preço Em porcentagem E desempenho também Ela é uma placa cavalíssima Eu tenho essa placa aqui no meu PC Inclusive E comparando ela contra a trinta e sessenta Ela tem um ganho muito bom Pela diferença de preço Então é uma diferença de preço pequena Se a gente for comparar Seria vinte e cinco por cento de desempenho Seria mais ou menos Vinte a vinte e três Vinte e quatro por cento de desempenho Por Vinte e cinco por cento do preço Mais ou menos isso aqui Então eu iria na trinta e setenta Mas É aquela coisa Cada um tem um bolso Por isso que eu deixo aí Três placas aí Que eu acho que são Bem custo-benefício Para se comprar hoje Primeiro lugar Mi 580i Cinco ainda no lugar GTX 1660 Terceiro lugar RTX 3070 E essas galera São as placas aí Mais custo-benefício Para se comprar Hoje no Brasil Lembrando que de custo-benefício Não tem nada Mas se a gente for comparar preço Desempenho Esse aqui Essas seriam as melhores opções Para se comprar hoje Eu sei o quanto é difícil ter dinheiro Então por isso que eu falo Para vocês aqui nos vídeos Para vocês terem consciência Se é necessário ou não Você ter placas como essas Então Se você tem a necessidade De ter uma 3070 Você compra Se você não tem Compre uma placa mais barata Ou não compra Se você não precisa Para agora Se você pode esperar Espere Se você não pode esperar Veja qual é o melhor custo-benefício Para você A partir desse vídeo aqui Então galera Esse aqui foi um vídeo Bem informativo Espero que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo Se vocês gostarem Deixa aí nos comentários Que a gente pode estar trazendo Outros conteúdos Nesse naipão aqui Beleza galera Então espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like E essa tabela vai estar Na descrição do vídeo Com os links dessas placas aqui Que eu mencionei para vocês Sugestões Nos comentários E é isso aí Até a próxima